Sabe, quando eu tinha 12 anos, eu não tinha acesso a nada do que eu sou, né? Não tinha internet. Não tinha nada que projetasse os meus desejos latentes. Era como se eu tivesse enterrado num mundo vergonhoso e repressor. Eu vou ser casado? Não. Tive um relacionamento pouco. Não, deu certo. Não, deu errado.